Sou a voz que clama no deserto É chegado no reino de Deus Sou a voz que clama no deserto Preparar o caminho do Senhor Sou a voz que clama no deserto É chegado no reino de Deus É chegado no reino É chegado É chegado no reino de Deus Aquele que vem acolir Os batizar com o Espírito Nós são dignos de exaltar A gente se não 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 se Chegará do reino de Deus Aquele que venha baldinho Nos notizará com respeito Nos fundindo de exaltar Suas famílias O homem nada tem Se do alto não me for dado O homem nada tem Se do alto não me for dado O homem nada tem Se do alto não me for dado O homem nada tem Se do alto não me for dado Receber o reino Receber o reino Receber o reino de Deus Receber o reino Receber o reino Receber o reino de Deus Jesus Como Joel profetizou Assim será nos nossos dias Acontecerá depois Que derramarei meu espírito Sobre toda carne Vossos filhos e vossas filhas Profetizarão Vossos velhos sonharão E vossos jovens Terão visões E todo aquele Que invocar o nome do Senhor Será salvo Jesus 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 Oh, 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 oh